No hemisfério norte, novas tempestades de neve atingem o Canadá e a região nordeste dos Estados Unidos. Uma pessoa morreu. Fevereiro já está sendo considerado o mês em que mais nevou na história da cidade de Boston. Pela quarta vez em apenas uma semana, Boston foi coberta por uma tempestade de neve. Uma companhia aérea chegou a cancelar 1.800 voos entre Boston e Nova York no domingo. Os termômetros marcavam 8 graus negativos, mas a sensação térmica era de menos 18. Hoje pela manhã, com o efeito do vento, a temperatura chegou a 29 graus negativos. Já em Seabrook, o teto de um shopping center chegou a cair, mas ninguém ficou ferido. Em Newburyport, o peso da neve abriu um buraco neste apartamento. Uma mulher em Nova Jersey foi encontrada morta no meio da neve perto da casa dela. Já no centro-oeste dos Estados Unidos, a péssima visibilidade causou um acidente que envolveu 40 carros. Houve muitos feridos, mas ninguém morreu. Nesta segunda-feira, é feriado também em Ontário, no Canadá. As ruas estão vazias por causa do frio e algumas paisagens mudaram bastante. Tudo isto aqui é um lago. E eu e aquelas pessoas ali atrás estamos andando sobre ele. Olha aqui, gente. Dá para ver. Tudo congelado. Apesar de ser um dia de folga, as autoridades da província recomendam que as pessoas saiam de casa apenas em caso de extrema necessidade. A sensação térmica em Toronto chegou aos 39 graus negativos. Hoje, está um pouquinho mais quente. 26 graus negativos durante a tarde. Mas alguns brasileiros não se acostumam com tanto frio. Esse frio é muito complicado, é um desafio diário para a gente, desde sair de casa, colocar essa montanha de roupa para poder enfrentar essa temperatura tão baixa. Com certeza é a orelha e o nariz que chegam a queimar com essa temperatura. Um vinhozinho quente, um cafezinho quente e uma caminha bem quente ajuda bastante. Obrigado. 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 Obrigado.